Fala aí seus motocas, muito bom dia! Estou indo agora na casa do meu primo ali no Jardim São Luís Vou pegar um dinheiro emprestado com ele pra fazer a transferência da minha moto Então tenho que fazer essa transferência hoje Aí eu vou pegar o dinheiro com ele lá e voltar aqui pra Avenida do Estado Pra o Detran pra fazer a transferência Foi uma viagem maravilhosa, muito bom mesmo Não tem comparação de jeito nenhum mesmo E eu fui pra cidade de Curitiba e voltei sem gastar nem um centavo Olha só que maravilha, não gastei nem um centavo Fui e voltei de ônibus de graça Bom, Bus é o nome da empresa que vai transformar o seu modo de viajar daqui pra frente Essa empresa é inovadora que veio pra revolucionar o mercado de transporte rodoviário no Brasil Essa empresa funciona tipo a Uber, semelhante, mesmo que Só que dessa forma você vai fazer viagens interestaduais, viagens de ônibus Vai selecionar o local que você quer ir, se você quer ir de São Paulo a Curitiba Não importa o destino, sul e sudeste é todo atendido por esta empresa Você vai marcar o local, vai colocar lá o horário e tal Vai colocar o local que você quer ir, vai aparecer os horários disponíveis E se vai ter aquela viagem ou não E você vai viajar tranquilamente com até 60% mais barato do que o transporte convencional E pra você conseguir isso é muito fácil Aqui abaixo desse vídeo está o link pra você se cadastrar na Buse Você vai se cadastrar no link que está aqui embaixo Dessa forma eu ganharei R$10,00 para me ajudar nas minhas próximas viagens Olha só, você estará me ajudando a fazer outras viagens Belo Horizonte, por exemplo, estarei indo pra lá Florianópolis, estarei fazendo uma viagem pra Florianópolis também Tudo isso graças a você e a Buse que está nos ajudando Mas tem uma coisa muito importante que eu vou falar pra vocês agora E vocês não podem perder Se você se cadastrar nesse exato momento A Buse estará dando uma promoção mais muito, mais muito boa pra você Veja só Você vai escolher um destino, seja de São Paulo Florianópolis E a Buse vai pagar uma passagem pra você Ou seja, você só vai pagar uma passagem A passagem de ida vai ser totalmente grátis Você só paga a volta Quer mais promoção do que isso? Só na Buse você vai conseguir isso Você escolhe o seu destino Não perca essa oportunidade e se inscreve no link que está aqui abaixo agora Beleza? Vamos pro vídeo Tenho que tomar o maior cuidado do mundo Que essa semana eu tomei uma multa Ainda está no nome do antigo dono que eu comprei, né? Está no nome dele ainda Mas a multa já apareceu pra ele lá já Aí ele mandou uma foto pra mim A multa foi numa rua que tem uma velocidade máxima de 40 km 40, velho Então aí o que aconteceu? A avenida é de 40 km por hora Eu passei a 49 Incrível Eu passei a 49 E aí já sabe, né? Recebi uma multa de graça De gracinha, de gracinha mesmo 130 reais e 4 pontos na cadeia São Paulo o perigo é esse Se você trabalhar de motobol em São Paulo Você está correndo perigo constantemente Essa rua, por exemplo É uma avenida E é 50 km por hora Você tem que andar igual a tartaruga Mas é sempre bom ele estar ligado por causa disso Aí não tem jeito Se um sinal fechar aqui Todos os outros vão fechar É sincronizado esses sinais daqui Então não adianta você correr por um sinal não Porque você vai ficar preso no outro do mesmo jeito É por isso que eu não gosto de pegar pedido do iFood Porque ele exige que você corra muito E aí você correndo muito como? Um lugar que só dá para fazer 50 km por hora Olha, eu rodo um pouquinho aqui Já estou chegando a 50 km 50 km já Já era Olha a velocidade que eu estou Tartaruga Eu já passei aqui de noite já Para fazer a entrega Passei correndo Mas passei com o ex ligado Verificando sempre os radares Porque a coisa aqui não é boa não Fechou o sinal Pronto, fecha tudo Para você pegar esse sinal Você tem que bater 60 km aqui Se você bater 60 km Você pega ele todos abertos Todos, todos Muita gente tem me reclamado Depois que você comprou a moto Agora você parou de gravar vídeo Está fazendo um vídeo Depois de 15 dias Mas deixa eu explicar por que Deixa eu passar essa moto aqui Então deixa eu explicar por que Eu não estou colocando muito o vídeo Não é que eu parei A questão é Radazinho A questão, meu querido É que para eu gravar vídeo Dá muito trabalho Eu tenho que colocar esse fio aqui Olha aqui, esse fio aqui Tem que colocar o celular aqui Para me tirar o capacete O capacete está com o fio amarrado aqui Que é esse fio aqui Amarrado no capacete Aí dá muito trabalho Quando eu pego o iFood O iFood não permite que eu faça isso não Se eu parar para tirar o capacete Tirar o fio do telefone Para colocar para gravar Depois fazer isso tudo de volta Colocar de novo Eu perco tempo E perdendo tempo Eles me bloqueiam Ele dá um tempo lá Olha, você tem 7 minutos Para chegar em tal lugar Você tem que chegar nesses 7 minutos Se você não chegar Você é bloqueado Então é por isso que Eu parei de gravar mais um pouco Estou gravando sim Mas é pouco E também Para edição Eu perco muito tempo na edição Aí como eu não estou tendo tempo Para editar Porque eu estou trabalhando Todo dia à noite E de dia eu estou trabalhando Lá no meu emprego Aí eu estou sem tempo de editar Aí eu já tenho lá uns arquivos Para editar já Já tenho uns 3 vídeos Para editar já Mas a questão é Falta de tempo mesmo Mas eu vou arrumar um tempinho Vou editar os vídeos Que já estão prontos já Já estão gravados Deixa eu pegar a direita aqui Para me pegar o Roberto Marinha Se eu passar direto aqui Já era Não pode errar não aqui São Paulo é um caso sério Se você arruma o filho Para você retornar Você perde quilômetros e quilômetros Ali a linha do monotrilho Ali em cima Não está pronta ainda Mas dizem que termina o ano que vem Espero que termine mesmo Quero ver esse monotrilho funcionando Antes de ir embora de São Paulo Vindo aqui é uma movimentada Essa Roberto Marinha Tem que ter cuidado aqui Pegar o fundo desse busão Aí Eu gosto sempre de ficar aqui no meio Não gosto de ficar aqui nesse cantinho não Que os homens gostam de passar aí Dando umas derrapadas nas pessoas Também não gosto de ir para a esquerda totalmente não Porque lá Tem uns motoqueiros muito doidos Que passam voando Aqui é onde vai ser a estação Campo Belo Do monotrilho Assim eu não sei o que eles fazem com as placas Se eles cobrem a placa Ou se eles colocam no nome De alguém que Por exemplo Você pega a moto e coloca no nome de alguém que não dirige Aí Você não pega os pontos na carteira Os pontos vão ficar Perdidos Porque a pessoa não dirige Então Eu coloquei a moto no meu nome Não tem ninguém Se eu tivesse casado ainda Como eu era casado Tinha minha esposa Ela não dirigia Eu poderia colocar no nome dela Se eu tomasse alguma pontuação Iria para o nome dela Como ela não tem carteira Ficaria lá Não é bom você fazer isso Porque os pontos Eles ficam guardados lá Quando ela tiver a carteira Ela vai ter que Penar com os pontos Mas eu não digo isso para fazer coisa errada não Ah vou fazer isso para fazer coisa errada Sair correndo que nem um doido aí Tomando moto Não que eu não gosto de fazer isso não É porque você toma moto em São Paulo Mesmo sem querer Olha eu falei que eu estava A 49 km por hora Eu tomei uma moto Numa avenida Não é numa ruazinha Numa avenida grande Que a avenida grande normalmente É de grande circulação A velocidade é maior No meu caso não foi Tomei uma moto de graça Essa aqui é 60 Então eu vou puxar mais um pouquinho agora Como ela é 60 Dá para me dar uma esticadinha Os loucos passam assim Os motoqueiros passam assim Só que não adianta O sinal vai fechar Para que você correr tanto Que nem um doido Aí o sinal fechou Já era Vai ter que esperar Do mesmo jeito Então não adianta você correr Que nem um doido não Eu já aprendi isso já há muito tempo Não é de hoje não Que eu aprendi isso não Aqui eu tenho que ter cuidado Que a expressa Não pode andar moto A marginal expressa Fica do lado esquerdo É proibido andar moto Então eu tenho que ir Pela pista da direita Lá na frente Na hora que eu for descer Aí eu tenho que ver isso Aqui é muito... Olha aí A estação bem em cima Da ponta estalhada aí Isso aqui vai ser A coisa mais linda Aqui é o prédio da Globo Ali na frente O prédio da Globo E aqui é a marginal Pinheiros Aqui você vai Sentido do Zona Norte E aqui eu não vou pegar agora Vai sentido do Zona Sul Aqui é o bairro do Morumbi Esse bairro de Caço aí As bairro mais ricas Do São Paulo E aqui é a marginal Pinheiros Fede pra caramba Nunca vi desse jeito Também é lixo puro Isso aí é esgoto puro Nessa marginal aí Aí tem o monotrilho Que não terminaram ainda Daqui vai demorar um pouquinho Mais uma estação Sendo construída ali Aqui dá pra puxar um pouquinho Que aqui é 90 Como é 90 Dá pra esticar mais um pouquinho E tem um doido Que passa A 100 120 É 90 Voltou a 60 Vamos esticar mais um pouquinho Vamos fazer isso aí Agora sim Se é 90 A gente usa os 90 Aproveitar Vai ter vídeo novo Sim Continuo produzindo os vídeos Normalmente A questão é só isso mesmo É tempo que eu não estou tendo Pra gravar Tempo que eu não estou tendo Pra editar Porque com a bicicleta É muito fácil Eu estou com o celular na mão Estou com o celular na mão Na bicicleta Então fica fácil A editar Entendeu Será que eu peguei A rua errada Deixa eu ver aqui Talvez eu tenha Pegado a rua errada Aqui é o meu recado Se pegar aquela da direita ali Ela não vai puxar No São Luís Essa da direita aqui Ela entra pro Morumbi E essa do meio aqui Que vai pro Jardim São Luís Às vezes o cara se passa Agora Não prestar atenção Se passa Agora fica pra esquerda Porque essa da direita Vai pra Giovanni Grande Então é isso aí galera Esse bate-papo Legalzinho aqui Só pra Explicar O que vem ocorrendo Estou chegando agora Já em São Luís Então vou ficando por aqui O vídeo não ficar muito longo Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aqui embaixo Se não é inscrito ainda no canal Se inscreve no canal Está chegando aos 25 mil Estou chegando aos 21 ainda Mas eu quero ver se eu chego No mês de setembro Com 25 mil E aí vai depender de você Vai se inscrevendo aí E compartilhando esse vídeo Que nos ajuda bastante Beleza? Valeu pessoal Vamos lá Tchau, tchau Até mais Tchau